Quem vai responder as dúvidas pra gente aqui, as perguntas, é o médico cirurgião plástico e membro da Associação Brasileira de Cirurgia e Restauração Capilar, Kleber Su, que está conosco aqui ao vivo no estúdio. Doutor, bom dia. Obrigada por atender aqui ao nosso convite. Pra gente falar um pouquinho sobre essa questão da queda de cabelo, que na verdade é uma das consequências, né? E pessoas que passam por outras comorbidades, por exemplo, por outros viroses, por exemplo, eu fiquei sabendo, também podem ter essa queda de cabelo. Bom dia a todos, bom dia, Manoel. Sim, você está coberta de razão. Por ser uma virose, ela também tem essa característica de ter essa queda capilar, assim como outras quedas. Mas o que vem chamando a atenção dos especialistas é que essa queda, ela está sendo mais precoce, em torno, assim, da terceira semana, muitas pessoas com queda de cabelo, já na terceira semana. E ela está tendo um tempo, uma duração muito maior. Tem pessoas até 90 dias depois, pós-Covid, até 4 ou 5 meses depois, pós-Covid, referindo-se que está tendo essa queda de cabelo ainda. Isso por causa das consequências provocadas no organismo. Exatamente. Então, a diferença do Covid para essas outras viroses, ela parece ser essa comorbidade maior mesmo. Ela ataca de maneira mais grave, agressiva. A gente tem muitas perguntas de telespectador, vou pedir para os meninos irem abrindo, mas enquanto isso, para quem está com essa queda de cabelo e deve estar preocupado, aqui ó, peguei Covid no início de setembro e ainda hoje meus cabelos caem muito. O que devo fazer? O que fazer, doutor? Tem jeito? Tá vendo? É isso que eu acabei de falar agora. Início de setembro, nós já estamos aí há 4 meses já. Uma boa notícia é que isso vai passar. Ela é autolimitada. O que a gente precisa fazer, às vezes, é diminuir esse tempo. Existem muitas medicações que você pode tomar, então o ideal é procurar ajuda de especialista. Em nosso estado existe excelente especialista, tanto da Sociedade Brasileira de Dermatologia, quanto da Sociedade Brasileira de Cirurgia e Restauração Capilar, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Prática. Não adianta ir na farmácia comprar o remédio por conta própria, né, doutor? Não resolve o que o amigo toma. É, porque a pessoa tem que ser examinada como um todo. Ela pode ter um outro tipo de doença, ela pode ter uma doença de pele, ela pode ter um diabetes compensado. Então você não pode sair tomando a medicação dessa maneira. Vamos abrir mais perguntas aqui, que a gente tem muita participação. Deixa eu ver a próxima. Meu cabelo tem umas caspas na frente. Onde dá caspa, o cabelo cai. O que pode ser? A caspa pode provocar queda de cabelo? Exatamente. A caspa é um fungo. É uma dermatite ceborreica. Então ela começa a destruir a haste capilar, destruir a raiz do cabelo. E se ela não tratada, uma pessoa que já tem a predisposição de ter queda, como a alopecia androgenética, por exemplo, ela vai piorar. Então ela tem que ser tratada, em primeira maneira, com o antifúngico. Então algumas, o shampoo de cetocorazol, mas primeiro precisa ser avaliado, porque existem muitas outras doenças que podem ser confundidas com a caspa. Tá. Mais pergunta aqui, deixa eu ver a próxima. Marciara Leão, fiz bariátrica e meu cabelo cai. Às vezes com muita intensidade. Tomei ferratina, não melhorou. Queria saber se tem remédio para tomar vioral mesmo sendo bariátrica. A bariátrica provoca, né, essa queda de cabelo? Exatamente. E aí já é por outro motivo, tá? Aí já é por falta de absorção de nutrientes, sais minerais, que a bariátrica pode provocar. Então aqui ela viu que ela já tomou ferritina, na verdade ferritina. Ferritina. Então ela deve ter um déficit da ferritina, mas ela precisa ser avaliada para que, às vezes, ela tenha um déficit de vitamina D, magnésio, zinco. Fazer o acompanhamento direitinho, né? Porque pode estar tendo uma absorção menor de outros nutrientes também. Tá, tem mais perguntas aqui. Deixa eu ver a próxima. Bom dia, Manuela. Ficasse em cortar o cabelo por mais de seis meses. Faz cair o cabelo? Não, não faz, não. Cortar o cabelo ajuda a crescer? Também não. Cabeça também não é mito? É. O que, Sara? Progressiva. Bom, tudo aqui... Porque normalmente tem formol, né? Doutor fala que não, mas tem. É isso que eu queria falar. O problema são... O problema é o formol e amônia. Então, você achar um produto que contém a menor quantidade possível de amônia e a menor quantidade possível de formol é o ideal. Tá. Então, assim... De preferência, não fazer, não usar isso, né? Mas, enfim. E aí, aqui, ó. A gente todo dia faz, doutor. Secador, babyliss. Isso provoca queda de cabelo ou só o enfraquecimento do fio? Isso, desde que a pessoa não tenha uns fios fortes, a sua raiz saudável, isso não tem problema. Tá. Então, a pessoa que já está com algum problema, esses que nós citamos aqui, essas perguntas, já está com o cabelo fraco, a raiz fraca, faltando proteína, é óbvio que toda a tração que você fizer vai ajudar a acelerar esse processo. Caso contrário, a pessoa extremamente saudável, não tem um motivo. E uma queda de cabelo diário é normal? A gente perde quantos fios, por exemplo, por dia? Entre 100 e 120 fios por dia, mas a gente não percebe. E aí, cresce mais, né? Normalmente, normalmente. Vamos lá, tem mais WhatsApp aqui, tem muita pergunta. Após os 40 anos, quais vitaminas ideais para diminuir a queda dos cabelos? Muito bem, aqui nós estamos falando de vitaminas, mas são vitaminas e a posologia das vitaminas, miligramas. Então, assim, por favor, não é porque eu vou falar vitamina zinco, magnésio, silício, todo o complexo B, que você vai agora sair e vai na farmácia comprar essas vitaminas. Não adianta sair por conta própria, né? Exatamente, mas basicamente são. Vitaminas do complexo B, zinco, silício, vitamina E, muito importante, entre outros. Doutor, para finalizar, porque é claro que eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, grávida depois que o neném nasce, cai cabelo. Exatamente. É normal? O que é que eu tenho que fazer? Isso é fisiológico. Exatamente. Cai mesmo, entendeu? Por uma série de reações hormonais do seu organismo. Se você perceber que isso realmente vai acontecer, existem produtos, seja eles tópicos ou via oral, que você pode usar pós-gravidez para diminuir esse processo. Mas é normal, Caí? Esse processo é queda fisiológica da gravidez. Isso é normal. Depois volta, né? Volta, volta tudo. Doutor, obrigado. Ficaria aqui a manhã toda falando sobre esse assunto, só que o nosso tempo é curto. Obrigada pela participação aqui conosco. Esse foi o nosso quadro Pergunte à Especialista de hoje.